Nesses dias tão pesados Tenho vontade de sumir Preciso fugir de tudo Mas não sei aonde ir Revir o mundo inteiro Tentando ser feliz As memórias me comovem As lembranças de quem fui De nós dois em tantas tardes Tanto amor que no futuro Teria o mundo inteiro Pra ser como se quis Não, mas eu não vou Deixar que a vida seja Como um sol que se vai Um amor que se desfaz Como os teus olhos que piscam E se perdem de mim Nesses dias tão pesados Tenho vontade de sumir Preciso fugir de tudo Mas não sei aonde ir Revir o mundo inteiro Revir o mundo inteiro Tentando ser feliz Não, mas eu não vou Deixar que a vida seja Como um sol que se desfaz Como um sol que se vai Um amor que se desfaz Como um amor que se desfaz Os que piscam e se perdem De mim De mim